Lá no final de Prelador 2, o Mike Harrigan mata o Prelador e depois o chefão dos Preladores, o Greyback, chega, olha para o Mike Harrigan e pensa É, esse cara aí tem moral, esse cara tem honra. O Greyback pega uma arma de perdeneira de 1715 e olha para ela assim, ó, toma esse presentinho aí. Você sabia que esta arma serviria como um gancho para Prelador 3? É, a ideia era fazer Prelador 3 através dessa arma aí e eu vou te contar aqui como isso iria acontecer. Olá, como vai você grande fã de Prelador? Eu sou o Will Redlum e você está no canal que mais fala sobre Prelador aqui no Brasil. Então vamos nessa! O Prelador Greyback pega a arma ali e dá de presente para o Mike Harrigan. Mike Harrigan pega a arma e olha lá, Rafael Andolini, 1715. 1715. Ah, então essa arma aqui é de 1715 e pertencia a um tal de Rafael Andolini. Quem é Rafael Andolini? Não sei, vou acertar o presente aqui, tá bom? Muito obrigado, vocês são muito gentis. E vou sair fora. Acontece que a história de Rafael Andolini seria contada em Prelador 3. Foram Jim Thomas e John Thomas, os dois irmãos que criaram a franquia Prelador, que revelaram isso. É verdade, é verdade. Fizemos o Prelador 2, colocamos essa arma lá e no Prelador 3, que no caso seria o Prelador 0, né? Porque se passar no passado, tal, blá, 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 nós iríamos contar a história do Rafael Andolini, que está escrito na arma lá. Infelizmente essa ideia aí de fazer um filme de Prelador se passando em 1715, não rolou. Mas essa história foi adaptada para uma HQ, é, olha só! Na HQ, Rafael Andolini era um pirata. Ele estava lá com a turma dele, pirateando os mares. Pirateando os mares, e ele e a sua tripulação desapareceram lá no Triângulo das Bermudas em 1718. Ou seja, o Rafael Andolini desapareceu, né? Hum, o que será que aconteceu? Desapareceu em 1718 e a arma dele estava escrito lá, Rafael Andolini 1715. Ou seja, aquela arma estava com o Rafael Andolini há 3 anos. Né? Ele, sei lá, comprou a arma aqui, ou herdou do pai dele, não sei. E aí gravou lá, Rafael Andolini em 1715, papapá, fez as coisas lá, saiu pirateando os mares, papapá. 3 anos depois ele, pum, desapareceu e a arma dele foi parar nas mãos do Prelador Greyback. Como será que o Rafael Andolini desapareceu? O que que isso tem a ver com o Prelador? Eu vou te contar, ou melhor, não vou te contar. Porque eu vou ler essa HQ aqui no canal, muito em breve. E aí você vai descobrir tudo o que aconteceu com o Rafael Andolini envolvendo o Greyback lá em 1718. É, o que que aconteceu, hã? É isso aí, idiota! Isso acontece! Então, olha só, o Jim Thomas e o John Thomas, os dois irmãos criadores da franquia Prelador, disseram depois, em entrevistas, que a ideia era fazer um filme se passando em 1718, contando a história desse pirata Rafael Andolini, porque os irmãos, o Jim e o John Thomas, queriam fazer um filme do Prelador se passando no passado, onde não haveria armas tecnológicas modernas para se lidar com os Preladores. No caso, o Prelador, que seria o Greyback, que seria um Prelador só. Desta forma, o final desse filme do Prelador nunca feito, seria parecido com o final do primeiro filme do Prelador, lá com o Schwarzenegger, onde o Schwarzenegger, sem armas nenhuma, tem que criar armadilhas para lidar com o Prelador Jungle Hunter. Nossa, você é muito feio. Depois que muita gente morreu, o Schwarzenegger para e pensa, eu tenho que caçar o cara, porque se eu ficar tentando só fugir, vou me lascar, eu tenho que caçar ele. E como que eu vou fazer isso, criando armadilhas? Sinceramente, a melhor parte do filme, cara, é muito louca essa ideia, é maravilhosa. Vem cá! Vem me matar! Tipo, como que você ferra o caçador? Caçando ele! Ah, meu Deus do céu, lindo! Poético, maravilhoso, maravilhoso mesmo! Segundo o Jim Thomas e o John Thomas, a ideia, a premissa, desse filme do Prelador, se passando em 1715, seria essa daí. Sabe, não temos armas aqui, não tem armas tecnológicas. Temos que enfrentar o cara, o Prelador, o Greyback, na base da inteligência, da criatividade, das armadilhas. Engraçado que eu fiquei pensando, Poxa, isso é praticamente o Prelador 5. O filme que está para vir, vem logo o Prelador 5, que vai contar a história do primeiro Prelador que veio para a Terra, que veio caçar na Terra. E ele vai lidar, enfrentar uma tribo indígena. E essa tribo indígena não vai ter armas com pólvora. Eles vão ter que caçar o Prelador, né, na base das armadilhas ali. Muito parecido com essa ideia aí do Jim, do John Thomas, do Rafael Antolini, que infelizmente a Fox, né, não aprovou, não seguiu para frente o projeto, mas que agora em Prelador 5, meio que está repaginado. Olha só como tudo se encaixa, está repaginado. Porque com certeza, Prelador 5 está trazendo de volta essa ideia aí, que foi, né, deixada para trás de um filme do Prelador se passando no meio de um lugar onde não tem armas modernas. Ah, olha só, o Prelador 5 promete, hein, olha só, estou empolgado. Você está empolgado? Eu estou empolgado, hein. Aliás, todas as notícias e informações sobre Prelador 5, eu estou trazendo para você aqui no canal. Então, se você é um grande fã da franquia Prelador, e quer ficar por dentro sobre tudo, sobre o novo filme de Prelador, que logo mais chega, se inscreve aqui no canal e ative o botão do sininho para não perder os futuros vídeos que eu vou postar para você aqui no canal. E olha só, aqui no canal eu já fiz muitos e muitos vídeos sobre a franquia Prelador, porque mora muito no meu coração. E eu coloquei esses vídeos numa playlist chamada Tudo Sob Prelador. E eu vou deixar essa playlist no final deste vídeo aqui, tá bom? Então dá uma olhadinha lá, assiste os vídeos, para você aprender mais e mais e mais sobre essa franquia maravilhosa que tanto amamos. Seu sem vergonha! Diz aqui nos comentários o que você achou dessa ideia de fazer um filme sobre o Rafael Andolini se passando em 1718, o Prelador enfrentando um pirata, porque o Rafael era um pirata. E aí? E aí, gente? Irimos descobrir como que o Prelador, o Greyback, conseguiu pegar a arma que era do Rafael Andolini. Hã? Por que? Será que o Rafael Andolini deu para ele? Ou será que o Greyback matou e pegou? Hã? O que você acha que aconteceu, hein? Bom, você vai descobrir logo mais quando eu fizer a leitura dessa HQ que conta a história do Rafael Andolini. Logo mais chega aqui no canal. Para não perder, se inscreva e ative o botão do sininho, hein? Olha só, não esquece não. Como você... É ouro só. É isso aí, grande fã de Prelador. Compartilha esse vídeo com outros fãs de Preladores. É, vamos aumentar nossa comunidade de fãs de Preladores, porque afinal de contas é para isso que eu faço esses vídeos aqui. É de fã para fã. Forte abraço ou super beijo. Se você gostou do vídeo, aperta o botão no gostei. Se vemos nos próximos vídeos de Prelador aqui no canal. Fui, valeu! Tchau, tchau, tchau.